Nós estamos vendo aí o Paulo Renato Soares na tela. Ele está pronto para entrar no ar? Você tem alguma informação sobre isso? É isso, Paulo. Você está ouvindo a gente? Então fala, Paulo. Estou ouvindo bem, Bona. Paulo não. Paulo Renato. Boa noite para você, Renato. Boa noite para todo mundo. A mãe do Paulo Renato não gosta que chame ele de Paulo. Tem que ser Paulo Renato. Estou pedindo desculpas para ele e para ela ao mesmo tempo. Vai, Paulo Renato. Dona Maria agradece. Eu estou aqui num hotel bem pertinho da casa do candidato Jair Bolsonaro, onde está tudo pronto para uma coletiva de imprensa. Jair Bolsonaro votou de manhã, também aqui num colégio na Vila Militar na Zona Oeste. Foi para casa. Está em casa até agora, com parentes e também com religionários. Está acompanhando, acompanhou toda a apuração. E a expectativa é que ele venha aqui dar uma entrevista para dizer como é que vai ser esse segundo turno. Falar de alianças, de apoio. Falar um pouco também, se foi ou não uma frustração, não levar no primeiro turno. Ele acreditava muito nisso. Então, a mesa está preparada. São 15 pessoas naquela mesa, 14 pessoas que vão acompanhar Jair Bolsonaro nessa coletiva de imprensa. Tem muitos jornalistas, jornalistas de fora do Brasil, aguardando, então, a entrevista coletiva de Jair Bolsonaro, que pode acontecer a qualquer momento. Está grande a expectativa para a chegada dele aqui. Paulo Renato Soares falando ao vivo do Rio de Janeiro. E aí 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 E aí